Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Nesta aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá comigo para a resolução dessa questão, acompanhe aí na tela. Com base na planilha do Microsoft Excel 2007 e abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Igual soma, abre parênteses a1, dois pontos, b2, ponto e vírgula b2 mais c1, asterisco, c2, fecha parênteses. E ali vem letra a38, letra b31, letra c46, letra d73 e a planilha que eu tenho que usar para descobrir a resposta correta. Vamos fazer o seguinte, vamos separar só a fórmula e a planilha. E a primeira dica, a função soma, ela soma o resultado dos seus argumentos, onde quem separa argumentos é o ponto e vírgula. Isso quer dizer que depois do abre parênteses a1, dois pontos, b2 é o primeiro argumento. Aí vem o ponto e vírgula separando os argumentos e b2 mais c1, asterisco, c2 é o segundo argumento. Nós temos que resolver argumento por argumento e depois a função soma soma o resultado dos seus argumentos. Então, primeiro vamos resolver esse argumento que diz a1, dois pontos, b2, que é justamente a soma da célula a1 até b2. Por que a1 até b2? Porque dois pontos significa intervalo. Então, a leitura de a1, dois pontos, b2 é da célula a1 até a célula b2. Para descobrir esse intervalo, pega a primeira indicação, que é a1, localiza aqui a1, coloca um pontinho na parte superior esquerda. Pega a segunda indicação, que vem depois dos dois pontos, que nesse caso é b2, localiza a célula b2, que é aqui onde tem esse valor 5, e essa eu coloco um pontinho na parte inferior direita. E aí, eu vou ligar os pontos da célula a1 até b2 e b2 até a1 na forma de um retângulo. E aí, o que entra dentro desse retângulo é o intervalo que vai da célula a1 até b2, a1, dois pontos, b2. Então, nós vamos somar 1 mais 2 mais 6 mais 5, que o resultado da soma deu 14. Quer dizer, somando os valores do intervalo a1, dois pontos, b2, deu 14. Agora, tem o ponto e vírgula e nós temos que resolver o outro argumento. O outro argumento é um cálculo de adição e multiplicação. Então, primeiro, tem que substituir as células. B2 vale quanto? Célula b2 é coluna b'2, que vale 5. Substituir aqui. Quanto vale c1? Coluna c'1, c1 vale 3. Substituir. Quanto vale c2? Coluna c'2, c2 vale 4. Substituir. Agora, nós temos adição e multiplicação. De acordo com a precedência dos operadores na matemática, primeiro resolvemos a multiplicação e depois a adição. Se é primeiro a multiplicação, então é 3 multiplicado por 4. 3 multiplicado por 4 dá 12. Acabei de substituir, então, o 3 multiplicado por 4, por 12. Agora, ficou 5 mais 12. 5 mais 12 é 17. Então, eu separo aqui que o resultado do segundo argumento foi 17. O resultado do primeiro argumento foi 14. O do segundo argumento foi 17. A função soma soma o resultado dos seus argumentos. 14 mais 17, resultado final, 31 para esta fórmula. Voltando na questão, 31 temos na letra B de Brasil, que é, de fato, o gabarito desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar ali aquele sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos. E se inscreve no nosso canal.